Foi encontrado no rio Capibaribe o corpo do garoto de 15 anos que estava desaparecido há uma semana. O filho desta senhora que você viu falando, o rapaz, chamava-se José Félix. A mãe acreditava que ele estava vivo. E agora que teve a notícia de que foi localizado o corpo, ela acha que o filho foi vítima da briga, da guerra entre gangues de comunidades rivais. Vejam aí. O corpo de Daniel José Félix de Araújo, de 15 anos, foi localizado por familiares dele, que percorreram o rio num bote. Depois, os bombeiros foram acionados. Para fazer a retirada do corpo, eles utilizaram um bote motorizado e material de mergulho. O trabalho durou quase uma hora. Os bombeiros disseram, sem gravar entrevista, que o adolescente estava dentro de um mangue. O corpo estava preso a raízes de árvores. A mãe de Daniel se desesperou ao ver o corpo do filho sendo trazido para as margens do rio. Meu filho! Meu filho! Meu Deus! Meu Deus! Que se doação! Meu Deus! Mas calma, dona Ana Paula disse que não esperava que o filho fosse encontrado morto. Eu tinha esperança de encontrar ele vivo, né? Inclusive, eu não sentia nada no coração que ele estava morto, né? Eu tinha aquela plena esperança que ele ia chegar vivo, né? Que ele estava na casa de alguém, né? E, infelizmente, apareceu dele estar morto. Ela reconheceu que Daniel era usuário de drogas e que perdeu o filho por causa de uma disputa de moradores de comunidades rivais. Como a gente mora no Pina, tem aquela guerra de não pode ir para tal lugar, aquela guerra de quem é do bode não pode ir para o Beira Rio, quem é do Beira Rio não pode ir para Brasília, aquela coisa tal. Então, no caso, eu creio que como o meu menino andava esses lugares todos, quando ele chegou lá, praticamente alguém já sabia que ele era do Pina e levaram ele para lá. Arrastaram ele para lá, né? Como ele era usuário de drogas, levaram ele para fumar, praticamente lá mataram. A aflição de dona Ana Paula já tinha sido mostrada pela TV Tribuna. Daniel estava desaparecido desde sexta-feira da semana passada, quando saiu de casa na comunidade do bode de bicicleta e não voltou.